Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e a última aula do nosso primeiro módulo. Parabéns mais uma vez e chegamos ao primeiro ciclo aí de aprendizado dentro da sublimação em pequenos formatos e nesta aula a gente vai falar sobre os substratos. Passeamos ali sobre os insumos, os principais, lógico, e agora sobre alguns substratos. Então os substratos são os produtos que a gente vai estampar via sublimação. Então a gente tem basicamente substratos rígidos e os flexíveis, no caso têxtil. Então eu vou te explicar primeiro um pouquinho, que na verdade isso aqui nesse exato momento você já deve saber, mas o que a gente está querendo nessa aula é enfatizar um pouquinho mais sobre os produtos. Então o que são esses produtos? Então eu estou aqui uma caneca de chope que a gente vai personalizar, uma caneca de chope jateada, então muito bonita. Então ela é um substrato rígido, porém, porém, ela só é possível ancorar a sublimação, a tinta sublimática. Só vai ancorar aqui, só vai tingir, só vai pintar, só vai estampar, enfim, se ela possuir uma camada de resina à base de poliéster. Então isso aqui são as fábricas que fazem, as fábricas com formato robotizado de jato de poliéster para que ele tenha uma uniformidade. Então aqui eu tenho uma caneca de chope jateada, tem uma caneca convencional, então essa aqui é uma caneca mais comum da gente trabalhar, certo? Então aqui eu também tenho uma mini caneca, aí a gente vai estampar também com a prensa com a resistência menor, tá? Então todos esses itens, o que eu quero trazer aqui é que todos esses itens, né? Então temos esse belo copo aqui, né? E uma, na verdade, uma obra de arte também, é um vidro e ele precisa ter o poliéster, tá? É o poliéster também para ancorar, tá? E aqui também só para exemplificar um MDF, porque é interessante, MDF também precisa ter a camada de poliéster, ou seja, tudo precisa ter a camada de poliéster, porque chega muitas pessoas para mim e dizem, ah, eu posso comprar numa madeireira um MDF e estampar? Ele não vai segurar, ele não vai ancorar essa tinta, certo? Então eu tenho até um MDF que eu mostrei no início do curso, que ele é de 8mm e um lado tem a camada de poliéster e o outro não. Então vamos fazer o teste, vamos estampar o lado que possui a resina e a outra que não, você vai ver a diferença, tá bom? Então o que eu quero dizer é que substratos, todos precisam da camada de poliéster, né? Então precisa da resina, certo? De poliéster. E aí o texto, aí a gente vem para o texto mais comum que você vai encontrar nas lojas de sublimação é o tecido PP, né? Então é um tecido que realmente mais utilizado aí para a linha de camisetas, então o branco, certo? A base branca, seja dos produtos rígidos ou flexível, no caso o texto, a base branca vai prevalecer, né? Vai preservar todos os efeitos da tua imagem, certo? Todos os efeitos. Até volto um pouquinho na... Eu acho que faltou essa informação na aula da tinta sublimática. Não existe ainda, né? Acredito que não é possível mesmo, isso já de palavras de um químico, não é possível a gente ter a tinta branca na sublimação. Então, por isso, eu vou chegar aqui para exemplificar. Então, por isso, quando a gente tem uma camiseta, um texto que tem a base branca, ela preserva todos os efeitos que a tua imagem possui, certo? Quando... Vamos supor que quando a gente for colocar a mesma imagem nessa base aqui, né? Nessa tonalidade, já vai sofrer alteração de cor. Mas isso a gente vê na prática, tá bom? Aqui também da mesma forma. E essa camiseta, PH? Ela sendo em poliéster, como essa daqui é, ela sendo poliéster, ela vai ancorar a tinta sublimática? Sim. Ela sendo preta, ela vai ancorar. Aparecer a imagem é que não. Porque, assim, para que a gente tenha uma imagem numa camiseta escura, a gente precisaria de uma base branca, que isso faz muito bem na serigrafia. A gente vem primeiro com a base branca. Essa camiseta, ela não é serigrafia. Ela é DTG, certo? É um outro processo. Mas por trás de toda essa imagem, possui uma base branca. É tanto que a base branca, ela passa aqui como um contorno. Mas embaixo dela tem uma base branca para depois vir as cores compondo ali, aparecendo. Então, se tu tem uma camiseta escura, preta, por exemplo, tu não consegue deixar uma sublimação visível para isso, pelo menos até essa presente data, né? Então, nunca... É uma palavra muito difícil, mas até essa presente data. E a gente vai conseguir estampar de uma outra forma. Aqui no curso também eu vou te ensinar, tá bom? Agora, a gente tem um item aqui bem curioso, que ele é um item rígido, né? E ao mesmo tempo ele possui um poliéster tecido. Ou seja, o chinelo na sublimação, né? Já tiveram chinelos com resina e tal, mas hoje o mais comum é esse daqui, que é uma composição de borracha com EVA e um tecido por cima. É um tecidozinho que foi colocado aqui, termocolante. E aí você faz a sublimação nesse tecido. Mas eu vou te dar mais exemplos, por exemplo, do que você pode fazer com o têxtil. A nota é essa. O que você tem que se atentar não é o nome, tá? E sim a composição do tecido. Então, quanto... Já falamos sobre isso. Quanto mais poliéster, mais tinta vai ancorar naquele substrato. Então, por exemplo, eu posso te dar um exemplo de um texto elanca. Tem elanca, elanquinha, né? É muito utilizado para abadar. Então, é aquele poliéster, né? Bem... Bem... Com... Bem flexível. Então, é muito utilizado para abadar. Muito utilizado para camisetas esportivas. Camisetas esportivas, né? Camisetas de jogadores, por exemplo, de futebol. Usa muito elanca. 100% poliéster. Ancora super bem. Você vê que as cores são bem vivas, né? Temos, por exemplo, um outro suplex. Isso aqui tudo eu já utilizei. Elanca. Foi as minhas primeiras camisetas que eu utilizei. Elanca. Depois o suplex. Suplex eu utilizei para calça leg. Então, é aquele material suplex em poliéster, tá? O suplex que ele tem uma alta elasticidade, mas ancora super bem a tinta sublimática. Então, se você tem um nicho lá, lembra da aula do nicho de atuação? Se você tem um nicho puxado aí para o esporte, puxado para a academia. Tactel. Aqui eu estou falando só o 100% poliéster, né? Tactel. Muito utilizado, por exemplo, em bandeiras. Utilizado em bermudas. Bermuda de surf, por exemplo. Tactel muito utilizado. Guarda-chuvas. Então, é aquele que pega super bem, né? E é um outro tipo de material. Um outro que eu usei bastante, até já tem um vídeo aqui no canal, né? Que foi um dos sapatos, foi o Oxford. Então, o Oxford. E, inclusive, dentro desse curso, você vai ver o Oxford. Temos uma bolsa de praia aqui. E ela é no material Oxford. Então, o Oxford também é um item. Veja que eu estou colocando o nome, mas você sempre vai buscar nas lojas. Primeiro, o que você quer fazer? O que é melhor? Qual o tecido melhor ali? Qual o material melhor baseado no poliéster, tá? Cetim. Cetim é um outro item que eu digo sempre durante os cursos, que é um autocondutor de sublimação, né? Um autocondutor. Nesse curso, a gente vai fazer uma dublagem. A dublagem é praticamente para quem quer trabalhar com bolsa, né? Cessé, enfim, lancheiras. Então, o Cetim é muito legal. Ele tem um brilho muito bacana. Tem o Cetim, tem o Satim. Satim, basicamente, ele não é muito conhecido, mas o Satim, ele é um poliéster muito, muito fininho, que algumas pessoas fazem até o chamado OBM, né? Que é... Você vai entender o que é OBM, eu vou te passar o que é OBM, mas algumas pessoas utilizam, tá? E para fechar, né? Só para você ter uma noção do que dá para fazer com sublimação, tem o Flamê. Flamê, ele é a característica dele, é ser um tecido rajadinho, assim, ele tem umas listras para o lado, muito utilizado em moda, como chama por aí, como t-shirt, né? Então, se você tem, quer ter uma ideia aí de fazer t-shirt, né? Quer criar uma marca de t-shirt, ou quer trabalhar com t-shirt, o Flamê é um item também muito, muito bacana para esse tipo de trabalho. Enfim, tem tantos outros tecidos por aí, você relaciona aqui embaixo quais tecidos você conhece, o que você faz com ele, porque aí, assim, a nossa comunidade aqui vai ganhando mais força, tá bom? Então, é isso. Essa aula finaliza o nosso primeiro módulo, né? Então, estou muito contente, muito feliz de que a gente conseguiu um módulo bem explicado, bem cheio de detalhes, ricos em detalhes, que você chegou realmente até o final dele. No segundo módulo, agora a gente vai para a parte de impressão e impressoras. E aí, depois, a gente entra na parte prática, no terceiro, no quarto módulo. Ainda tem um módulo bônus. E aí, depois, você está apto a fazer a prova e ter o seu certificado, tá bom? E aí, eu te só te falo um pouquinho sobre a nossa comunidade Estamparia do Futuro, que reúne, além do estampar, a parte de planejamento, a parte de venda. Então, são mais de 20 cursos, nesse exato momento, são mais de 20 cursos lá dentro que a gente pode conversar. Plantão Tira Dúvidas direto comigo, com os outros professores. Tem as aulas ao vivo exclusivas. Enfim, a gente pode explorar um pouquinho mais lá dentro. Então, parabéns. Obrigado por chegar até aqui. E agora, a gente se vê no próximo módulo. Tá bom? Grande abraço e até lá.